Hoje convido-vos a acompanharem-me numa verdadeira viagem ao centro da Terra. Para isso, nós iremos visitar alguns geoparques onde o vulcanismo é uma temática dominante. Vapor, água e gases transbordam de edifícios vulcânicos, o que agora parece imutável e calmo. Outra hora foi uma profusão de calor-luz-sombra, vermelhos intensos, quase brancos. E aqui você vê, nestes diques, os diques de feed-dikes para a nossa lava. No princípio era o caos. E depois nasceu Gaia, a Mãe Terra. Uma força geradora aliada ao tempo. Muito tempo. Quando reparamos no perfil e na paisagem de uma serra como a Serra da Freita, há algo que nos solta de imediato à vista. Diferentes tipos de rochas a darem-nos diferentes tipos de relevo. Então aqui, nós temos um paisagem extremamente extraordinário, onde nós vemos os piscos de a chêna alpina. Este maciço calcário passou a enfrentar a uma serra de 330 milhões de anos atrás. Naquela época, a Irlanda estava sob uma serra de trópica tropical. Então, eu venho aqui e vou mostrar-lhe uma geologia extraordinária. Aqui, nós temos... É como um árbitro, mas, em vez de dizer-lhe o tempo, isto está falando sobre climates. Este maciço calcário passou a infância a ser corruído por ação da água. Avançou para um estado juvenil, onde as águas circulavam abundantemente no seu interior e a erosão era intensa. Se hoje os glaciares ocupam 10% da área total do planeta, na última idade do gelo cobririam 32% de terra firme e 30% dos oceanos. Isabel leva nas mãos uma flor que aqui não poderia existir se no Pleistoceno este solo não tivesse sido enriquecido pelos sedimentos depositados pelos glaciares. A faixa litoral é o local onde a terra encontra o mar e permanece em mudança contínua. Este é um lugar muito interessante, onde podemos estudar os processos e, especialmente, como o rio traz sedimentos. A maior parte das jazidas minerais tem origem na intensa atividade fisico-química que ocorre na periferia das placas litosféricas. O que torna este planeta tão especial e distinto? No território do Geoparque Arouca aparecem as maiores trilobites do mundo em termos de dimensão. Você pode ver o que é cuidado ele deve trabalhar para tirar todas essas coisas especiales e, do meu ponto de vista, ele é um magista. Com base nos conhecimentos do passado, tendo sempre presente a dinâmica do planeta Terra, poderemos prever com muita exatidão muito do que nos espera o futuro, que já começou neste preciso momento. A Aríba A Aríba A Aríba Legenda por Sônia Ruberti